Esse que eu tô muito curioso pra fazer, gente Gente, gente, gente Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus queridos, meus amores, o Lidinho, o Fofinho Que está me assistindo Tô agressivo hoje Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou lá na 25 de março Vocês vão me acompanhar um pouquinho? Só não vou acompanhar tanto porque senão eu roubo minha cama E eu vou entrar em algumas lojas, vou comprar algumas coisas aleatórias E vou gravar pra vocês as coisas aleatórias e inúteis Ou não inúteis Que eu comprei e vou mostrar nesse vídeo, tá entendendo? Mas antes de começar esse vídeo, faz o que? Deixa o like Se inscreve é hoje No meu canal Me segue é hoje No estragão Então é isso aí, faz tudo isso Ativa as notificações Porque aqui a gente tem vídeo todos os dias Porque a frequência é frenética, meu amigo E quem não deixa o like aqui no vídeo, né? Eu fiquei sabendo que o cachorro foge de casa Vai repetir de ano Se fosse você, eu não arriscava Então já deixa o like logo Enfim, vamos lá que a gente tá atrasado A gente não vai levar celular A gente não vai levar nada Apenas cartão e a câmera Olha que inteligente, né? Eu não vou levar celular Mas vou levar minha câmera Mas a câmera é bem pequenininha Eu vou encaixar num desses bolsos aqui Que tem zíper, tá vendo? Inclusive vou encaixar nesse bolso aqui Aqui embaixo Ninguém vai nem me desconfiar de nada Mas vamos lá que eu tô atrasadíssimo, cara Pelo amor de Deus Mas a gente tá olhando uns negócios aqui Nos cada produto Que a gente fica assustado, sinceramente É um negócio que tira a peio da cara Que só faltou arrancar a nossa pele, cara Pelo amor de Deus, ó Ai Nunca mais repita isso na sua vida, hein Cheguei em casa, pessoal E é o seguinte Eu não consegui filmar muito lá na 25 de março Porque era 25 de março, não é mesmo? Se eu filmasse lá Provavelmente eu seria o quê? Roubado? Ou alguém ia falar Me empresta essa câmera pra ver alguma coisa E eu nunca mais ia ver essa opção na minha vida Então é o seguinte A gente já comprou algumas coisinhas Eu quero muito testar Porque eu tô muito curioso Mas enfim, vamos testar lá, amiga Que eu já estou ansioso, cara Pelo amor de Deus Que lindo Tá mais querido Vamos lá Vai ser o nosso primeiro produto a ser testado Beleza O que é isso aqui, galera? Meu Deus do céu Ai, ai, ai O que é isso? Isso daqui, basicamente Eles prometeram que tira pelos De cachorros e gatos De perna De camisa, da roupa E bolinhas de roupa E bolinhas de roupa Temos um exemplo aqui Um negócio Que tá cheio de pelo, né Ah, também Esse tecido Tá de sacanagem, né? Como é que você quer tirar A coisa desse tecido? Vamos lá, ó Você tem que esfregar, ó Isso A ideia era sair, não é? Ah, que bacana Quanto que a gente pagou Nisso daqui? 20 reais 20 reais 20 reais 20 reais jogado no lixo Bacana Gente, não funciona Não vão brincar Só uma dica aí pra vocês Verem que queriam comprar Isso daqui, ó Não funciona, cara Será que não é o tecido mesmo? Provavelmente Vamos testar com a almofada Da KitKat Que tá toda cheia de... Ok, não é o tecido É o produto Não é o tecido, não, hein? Mas eles passam Fica tão fácil de tirar Gente, quando a gente vai lá Comprar o negócio Eles mostram lá E eles fazem com a facilidade Que meu Deus do céu Aí a gente vai fazer em casa Ai, 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 ai Aí ele sai Ó O máximo aqui é O que uma escova de dente faria Ou seja É desaprovado Não está aprovado Uma merda Esse produto Não comprem crianças Estamos capitão É porque ele limou Com a aventura de uma esponja Estamos capitão Próximo é esse daqui Tá, ó Gente, admito que eu estou Muito, muito, muito Empolgado com esse negócio aqui Não sei se vocês sabem Mas as blogueiras Estão fazendo aquele negócio lá Com um negócio chamado Fório na cara Entendeu? E aí eu tive muita curiosidade Daquele produto Que é tipo um esfoliador E aí eu decidi comprar Só que eu comprei do Paraguai, né menino? Claro, obviamente E a gente pagou nisso daqui Vocês não vão acreditar A gente pagou 20 reais 20 reais Mas a Fório Eu poderia me mandar o original Porque eu vou querer Porque isso daqui, ó É o falso E provavelmente o falso faz o que? Danifica a sua perna Não sei Mas, ó É basicamente um negocinho assim Tá vendo? E a gente passa isso na cara Como se fosse um esfoliante Não sei se vai dar certo, ó Você liga aqui Caraca, o bicho vibra pra cacete Eu vou ligar o gravador De voz do meu celular Pra vocês ouvirem Como esse negócio vibra Tá entendendo? Porque o negócio vibra, viu? O bicho que vibra Ó, seguinte Vou ligar aqui, ó Meu Deus E ainda tem velocidades maiores, hein? Aumentei Vou diminuir a velocidade Pra ver como é que fica Ó Mas enfim Aí você tem que passar na cara E fazer meio que com a esfoliação Vamos lá A gente tem algum produto pra passar? Sabemos Temos um sabãozinho aqui de passar Mas qual que será o lado? Vai no mais grosso Porque... Você é tipo de pé de pé de esse Sabe o que você falou? E você vai passar no outro Ó, vamos testar É assim que eu tô fazendo certo? Será? Acho que tem que ser um movimento circular Assim? É Quem que inventa isso? Não sei, pra escovar os dentes Aí um movimento circular Você acha que eu tô escovando o dente? Ou esfoliação? Olha, gente Que negócio bacana Nossa, eu vou usar isso todo dia Na minha vida Sinceramente Negócio bom, viu? E olha que eu tô usando falsific... A impressão meu Meu cara ficou vermelha aqui Fala, você ficou vermelha É porque você tá esfregando Mas tá parecendo que tá sangrando Não, meu Eu não tô rindo Tá, eu acho que não tem muita novidade aqui não, hein, gente É só um negócio que fica vibrando E você vai esfregando a cara Fora isso, tá tudo certo Até então, tá sendo um negócio normal Enfim, eu tô passando a cara Negócio que vibra E eu encosto a cara Agora vamos passar o lado mais rigoroso, né? Agora sim vai tá certo Agora sim vai sentir diferente Por que? Tá dizendo que minha pele é áspera? Mas parece que desse lado é melhor mesmo É claro Agora eu vou lavar o rosto pra ver se deu algum resultado Tá entendendo? Tá, vamos lá One time, guys I am is back tomorrow Ó, já lavei meu rosto, tá vendo? Ó, então, acho que minha pele tá mais macia mesmo Dá pra ver que tá mais macia? Dá Ah, que bom Que bom, porque tá perfeita Mas sei lá, de repente com um produto de 20 reais isso daqui tá bom E outra coisa Eles vendem com essa capinha aqui, ó Que eles dizem que esse buraquinho aqui faz ficar provadável Por causa de um elástico eles vendem por 10 reais mais caro Mas eles devem fabricar isso daqui e sai por quanto? 2 reais Mas enfim, eu gostei Eu vou usar todo dia Eu não tenho um original, mas tenho pelo menos um falsificado Mas se a marca quiser me mandar um, eu quero E agora, Amílio, o que é que eu vou ter? Agora você vai experimentar? Tá bom E esse daqui? Gostei Você comprou uma pistolinha, né? Você não Eu comprei essa pistolinha Eu tava passando lá da 25 Aí o cara tava com esse unicórnio Unicórnio o que, gente? Esse golfinho Aí eu falei Meu Deus do céu Eu preciso testar isso na minha vida Enfim, eu comprei Eu acho que é só apertar Mas eu já botou a pilha? Já botou Tá, vamos lá Fica segurando Ai, foi o meu celular Meu Deus Filme Mas o dele tava fazendo muito mais banho do que ele Vamos trocar o tubo de sabão Vamos botar daquele ali Repetir, repetir porque tá muito cheio Não interessa Olha como ele vem Ele vem com pouco Ele já vem com sabão E eu decidi botar mais Talvez seja isso Vamos testar com o sabão que veio nele Foi isso Ótimo Se não for Ótimo Se não for ótimo Não que eu vou gastar dinheiro Mas tinha que fazer esse barulho chato Onde é que a caixa de som aqui Pra arrancar? Eu jurava que isso daqui ia fazer Super negócio incrível Eu nem prefiro fazer minha barulha de sabão Se for pra sair assim Ah, era só inclinar pra baixo É isso Tá bom, não era isso também Além de fazer uma zoada super chata Não funciona Tô muito triste Eu achei que ia funcionar ainda Eu tô todo molecado Eu disse, não compra isso Você não disse nada Eu disse sim Não disse não Cadê a prova? Cadê a prova que você me disse? Cadê a prova de que eu não disse? Cadê a prova que você me disse? Vai gravando aí Eu tô tentando Vai Pode ficar tentando aí Enquanto eu gravo Tá, nem faz barulho Próximo é esse daqui Hum, o que que é isso aqui? Ah, é um negocinho de massagem Melhor que o Eufóreo Deixa muito like aí embaixo Já se inscreve no canal Pra não ficar por fora de nenhum vídeo Aí a gente tava andando lá Aí eu vi o cara vendendo uma LOL Aí eu falei Por que não abrir uma LOL nesse vídeo? Eu já assisti muito vídeo na minha vida Abrindo LOL Pessoas abrindo LOL E aí eu falei Por que não abrir uma LOL do Paraguai E mostrar pras pessoas Como é que é uma LOL do Paraguai, né? Me dá logo isso daqui, hein? Tá, vamos lá Onde é que abre aqui? Vamos descobrir Aí tem que vir um papel aqui, né? Ó, não veio Por que? Porque é do Paraguai Enfim, não sei Vamos só abrindo mesmo Até a gente achar alguma coisa interessante, hein? Não veio papel nenhum, gente Mas misericórdia Nem pra imitar direitinho Imitou realmente Bem falsificada Nenhuma camada Vem um papelzinho de dica Do que tem aqui dentro dessa bola, cara Nenhum papelzinho Eu tô muito triste Vamos lá Ó Que sem graça Era pra ser assim, ó Uma camada vinha roupa Outra camada sapato Outra camada não sei Não que eu saiba, entendeu? Não que eu saiba Ó Abre Nossa Que bonita Que linda Essa é a boneca, gente Olha De Chernobyl A tinta do cabelo Tá vazando pra roupa Misericórdia Que bicha feia Ó lá, ó Os papelzinhos que era pra tá dentro do negócio Tá aqui dentro Isso daqui, tá entendendo? Tá, vem umas roupas aqui, ó Vamos tentar encaixar nelas Olha que bizarro, véi Meu Deus do céu Acho que as roupas nem ficam Fica, mas atrás fica aberta Que que adianta Você tá vestidinha bonitinha E atrás você tá com a bunda de fora Essa nem sai a cabeça Sai Sai, ó Gente, eu acabei de arrancar a cabeça da boneca Tá encaixa? Não É porque as bonecas da Yasmin É de encaixar a cabeça Eu achei que elas também iriam encaixar Ou seja, acabei de decepar a boneca Sem saber Esse é o resultado da boneca de Chernobyl, olha Realmente quebrou o chão mesmo Sabe o que a gente faz com essa loja? A gente bota na bola e Agora você arruma, porque É, eu que joguei sim E pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado Se você gostou, já deixa seu like aí embaixo Já se inscreve no canal pra não ficar Pra não ficar por fora de nenhum vídeo, né? Ativa as notific... Ativa as notificações aí Porque a gente tem vídeo todos os dias Porque é... Frequência frenética Vai procurar o nosso canal Você vai jogar em mim? Um grande beijo pra você Me sigam nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau!